Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, gameplay físico aí do circuito Wild West lá de Santa Catarina Abzan Evolution contra Grixie Shadow na mesa, você já vê aí o Abzan Evolution com a Mana Birds E enquanto o Grixie Shadow já estourou, tá com 17 de vida, ali deu um raio na Birds, tá com a Blood Crypt e é a vez dele no segundo turno Ele baixa uma Watery Grave pra perder um pouco mais de vida ainda Foi pra 15 aí, faz parte da tática do Grixie Shadow ficar com menos vida Enquanto isso, Abzan Evolution baixou sua Voice of Resurgence no seu turno Também tá com 15 de vida porque estourou uma Mersh Flats ali para pegar o Mago Temple Garment No seu turno, Grixie Shadow foi lá, usou um Toast Easy Pra dar uma olhada na mão do Abzan Evolution, resolveu tirar ali uma Eternal Witness Baixou uma Steam Vents desvirada pra perder mais vida, foi pra 11 de vida Como eu disse, faz parte do plano dele, ficar com pouca vida exatamente para Death Shadow Death Shadow aí que é a principal criatura do deck Desde Abzan Evolution Ele usou o Path to Exile que tava revelado ali na Death Shadow Gera ali a busca de um terreno básico, né E ele já atacou, deixando o jogador de Grixie Shadow com 9 de vida Este que inclusive buscou um Bantanen com o efeito da Path to Exile O Abzan Evolution passou uma Godless Shrine virada ali Vez do Grixie Shadow A mão dele tá revelada aí com um Restoration Angel E um Siege Rhino O Grixie Shadow baixou mais uma Death Shadow ali E usou um Snapcaster Mage para Top Seeds Baixou maior ainda, Death Shadow e tirou Está escolhendo ali Tirou o Rhino, né Ele não pode ficar com tão pouca vida assim É uma boa escolha, inclusive Leis do Abzan Evolution Baixou mais uma Lenda em Neverland Catacombs Já estourou Ficando com 14 de vida Pegou uma Floresta Básica E usou o Restoration Angel O Grixie Shadow atacou com o Snapcaster Mage e com a Death Shadow Trocaram ali o Snapcaster Mages Criou uma ficha de elemental, resultado da morte do Voice ali E levou dano da Death Shadow, que foi muito grande E nessa, Fatal Punch, Revolt estava ativado Matou o Anjo Matou o Anjo ali E entrou mais uma Death Shadow Ambas ali, 6-6 O Grixie Shadow O Grixie Shadow não fez nada Simplesmente passou o turno Tacou uma carta giratória ali O Grixie Shadow usou o Senn Visions Daquela mexida no deck, né Botou um em cima e um embaixo Atacou com as duas cartas Deu o Jump Block com a ficha em uma delas ali No passe, reciclou ali Uma No Street Race pra dar dano letal Game 2 A Vision Evolution ali Deu a saída Mana Birds Enquanto o Grixie Shadow reciclou A Street Race ali pra Começar já seu plano agressivo Tá pensando ali no que vai baixar Já perdeu 3 de vida pra estourar Sobre um Stained Mire Buscar uma Shockland Buscou a Water Grave E Fatal Push na Birds Não deixa a Birds viva não Os caras são nervosos aí Windswept Heat na vez do Abzan Evolution Estourou pra um mesmo Não quis ser mais conservador O tempo o Grixie passou Desde o Griggsie Shadow ali Ele estourou o Luter Delta Jogando justamente no plano contrário Que isso é mais agressivo Deu um Serum Visions ali Pra filtrar o deck Pra dar uma organizada nas cartas Os Cry 2 ali Decidiu botar uma em cima e embaixo Passou o jogo O jogador de Abzan Evolution já Ele pediu pra voltar Porque ele esqueceu de baixar o Griggsie Shadow Na camaradagem pode né Quando é na brodagem assim Amigos jogando Não tem problema O jogador de Abzan Evolution ali Estourou a Windswept Heat Na sua terceira Land Pegou uma Overcrumb Tomb Perdendo mais 2 de vida E já entrou com uma Relíquia As Projentos ali Já exilou todos os Greys Para não ter maiores problemas E deu um Path to Exile Pra zerar a mesa mesmo Grave e tudo Não tem tantas ameaças Mas o Griggsie Shadow Nesse momento O Griggsie Shadow buscou uma Ilha Básica Não quer perder mais vida não Ficou de boa Deu um Serum Visions ali Nossa eu falei que buscou Aí na verdade ele baixou Apenas a Ilha né Decidi deixar as duas Do Scry ali ó Em cima e embaixo Abzan Evolution Baixou um Kit Enfim Pra ganhar 2 de vida Ali e voltar pra 15 É não tá mole o jogo não Tá mole o jogo não Galera tá Tentando ganhar todo o custo Ali na Ai olha lá Terminate já voltou Deu mais 2 de vida Abzan Evolution Já enfraqueceu Kit and Finks Vezes do Griggsie Shadow ali Brutality Ele usou o modo Menos 2 Menos 2 Descartou uma card E Tirou uma Magia Tirou uma Brutal Decay Foi muito boa Essa jogada Muito boa Mesmo Vou com 2 2 criaturas ali Que é um Restauration Land E uma Linvala Ainda na vez Registrado Baixou o Tazigur Que agora vai encher o saco Ali Vai colocar um toque Grande Que é exatamente O que a do Cegulose Tá tentando evitar Com aquela Relíquia Of Projetos Perdeu um de vida Ali pra Horizon Canopy Baixou a Linvala Fala que é muito forte Contra Liliana E a Thins Então começou a pressão Ali Do Griggsie Shadow Tacou com o Tazigur Ter um Terminate Na Linvala O jogo tá bastante Pro lado do Griggsie Shadow Ali Pelo menos Por enquanto O jogador de Avisão Evolution Ali Tá pensando Baixou uma voz Sofre Resurgence Ótimo Chomp Block Graze do Griggsie Shadow Três Manas Viradas Ali Play in Tendrils É o Anger of the Gods Preto Que dá menos 2 Menos 2 E Azila Muito boa Essa carta Contra Evolutions Aí Aí atacou Com mais dano Na Avisão Evolution Entrou Renegade Hallier Carta muito Boa Aí Joga no Revolt Zoo É pouco comum Nos Avisão 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 Mas É uma carta Sensacional Pena que ele não tinha Nenhuma carta Pra conseguir voltar Ali com habilidade Baixou mais Pra usar De Chomp Block Que foi o caso Aí agora Veio o jogador Avisão Evolution Tá complicado O Block Dele ali Entrou com Outro Hallier Enquanto Enquanto isso No Pass O jogador Do Grief's Shadow Usou a habilidade Do Tazigur Ali Tem pouquíssimas Coisas Que ele pode Voltar Na realidade Ele que voltou A Liliana Vez dele agora 9 a 10 O placar Novamente Tentando aí Um 4-Clock Dessa vez Avisão Evolution Levou o dano Não quis arriscar Não Quer deixar A criatura viva E Tá lá Entrou Liliana The Last Hope Já usou Sua habilidade Ali no Hallier 3 jogador De Avisão Evolution Usou 3 Manazeli Eldritch Evolution Pra buscar Alguma coisa Mais interessante Eu acho Que ele deveria Ter batido Antes Mas enfim Blood Baron Of Scopa É muito boa Nessa match Pela proteção Contra O Preto Os banho Dos remover Do Lichado Ali São pretas A Liliana Mesmo Agora não consegue Fazer nada Contra o Blood Baron E o Life Link Ajuda bastante Na match Aí Usou a habilidade O Tazigur De novo Ali no passe Não tem muito O que voltar O jogador De Avisão Evolution Tá olhando Ali O que pode O que não pode Teve que voltar O Flay Entende Vem o jogador De Gricks Shadow Por enquanto Ele não leva Porrada Pelo menos O Tazigur Não né Tá usando A Liliana Ali sem alvo A Liliana Deixa não ter alvo No caso Entrou com A Death Shadow Ali 3-3 Não tá grande Ainda Passou o jogo Perdeu um de vida Ali no passe Entrou com Restoration Angel Colocou o seu Temple Garden Virado O jogador De Avisão Evolution Ali Sacrifico Horizon Canopy Vai dar um Draw Uma Birds Básica Ali E atacou Com Restoration Angel Pra deixar O Gricks Shadow Com 7 de vida Só que A Death Shadow Aumentou Mas Um tanto Bom Ficou bem Gordinha Aí agora A Liliana Consegue matar A Birds É o que ele vai fazer Ali O jogador De Aviso E tem que começar A impor pressão Ali né No próximo turno A Liliana Ulta Deu um Flame Dangerous Ali E um raio Matando O nosso querido Barão O jogo Está quase No fim E não Teve como Não teve como Aí Ponto para O Gricks Shadow Esse jogo Foi patrocinado Pela Mulligan Geek Store Aí Patrocinadora Do Circuito Wild West E do Cabrito Montez E se você quiser Ver alguns jogos Bacanas na Twitch Cola lá na Twitch Do Cabrito Montez Que a gente tem Bastante coisa legal Valeu E se você quiser E se você quiser